Bora, vai começar! Vamos seguindo com o nosso programa ao vivo aqui na Mania FM, ao vivo aqui na GDS Web Rádio Brasil e agora pra Rede Brasil de Televisão. Hoje nós estamos recebendo essa menina aqui. E quando o Odaí de Paulo esteve no programa, há cerca de dois meses atrás, três meses, ele falou da Maíra, falou vou tentar trazê-la aqui no programa porque toca demais. E aí trouxe mesmo. Vamos conferir se toca realmente. É do Paraná, a Maíra Gaiteira, aqui pra participar do nosso programa hoje. Que alegria, que felicidade receber o Odaí e a Maíra aqui. Nosso programa tem um oferecimento de cofrio, sabor a toda prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da cor frio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Hospital Evangélico de Cachoeira, que trabalha sempre pela valorização da vida. 3526666, café sossego puro das montanhas do Espírito Santo. Café sossego em Arábia, que não tem conservante. E é gostoso demais. Bem, a estrela hoje aqui é a Maíra. Depois tu vai esconder aí. Tudo bem, Maíra? Tudo bem. Bem. Você é de que cidade do Paraná? Só de Querência do Norte. Você já toca sanfona aqui há uns 30 anos? Não. Há uns 20? Não? Peguei uma gata pra aprender na Páscoa do ano passado. Tinha um oitentinha. Daí depois eu passei por uma vermelhinha 120 baixos. Depois um cara de Nova Londrina... Você tem um ano que está tocando sanfona, é isso? É, é isso mesmo. Daí depois da vermelha, que eu tinha escandale 120 baixos, veio um cara de Nova Londrina e trocou por essa daqui. Sim. Agora, que moral é essa? Recebeu a... O Daí já abençoou você? Porque o Daí é o Daí, né? O Daí, ele é danado. Pra ele falar que ele gosta, tem que... É isso tudo, meu Daí. Aí tem que respeitar a Páscoa. É. Prazer, muito grande. Prazer, honra receber você. Prazer da frente do seu programa aqui. Então, rapaz, eu descobri a Maíra pela internet, né? Pra gente, eu tenho que trazer essa menina aqui, porque é impressionante o tanto que essa menina toca e um ano de aula de acordeão. Sim. E assim, já pode comparar ela com os grandões. É mesmo, né? Com os melhores, você vai poder ver. Sim. Nós temos aqui, inclusive, quem encaixou, nós temos o Juversino. Sim. O Jefferson, que é filho do Juversino, que toca uma barbaridade. Exatamente. E ela não pede nada pra esse pessoal não mais, não. Porque tem um monte de gente que arranha uma sanfona, uma gaita aí, mas com a almeia não tem muito, não. É, uma coisa é arranhar, né? E outra coisa é tocar, né? Eu, por exemplo, eu me acompanho. Eu me acompanho, né? As minhas músicas, eu tiro algumas músicas de outras pessoas. Mas ela não, ela toca o acordeão mesmo. Então, assim, a nível do Juversino, a nível desses grandões de fora aí, que já famosos, entendeu? A gente tem o Albino Manico, que é um dos maiores acordeonistas do mundo, né? O Albino Manico. Você pergunta, qualquer acordeonista vai falar isso. Ela toca tudo do Albino Manico, assim, perfeitinho, sem, entendeu? Que talento, que coisa maravilhosa. É dádiva, eu falo que é dádiva de Deus. A primeira que nós vamos tocar aqui, pra conhecer logo a Maíra, vai ser qual? Vai ser a música de Bota Nova, que eu vou cantar ela. Bota Nova? Bota Nova, tá uai. Vamos com você. Tá bom. Manda a ver. Bota Nova, tô chegando pro baile companheiro, que o tranco panangueira me chamou pra bailar. Na sala belezinha, quero fazer o estrago, depois de tomar o estrago, me vou falar de uma cara. Não quero nem notícia, da lida da magueira, quando escuto vaneira, precisa não me agarra. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Eu venho nos contatos, o dedo no serviço, te dei os compromissos e agora eu quero par. Deus é maravilhoso E todo ser humano Vem com talento Todo ser humano com talento Outro pra jogar bola Outro pra tocar um instrumento O médico O cozinheiro Enfim, independente da profissão Um talento Tem uns que vem com 10 Mas um talento vem Aí uma menina dessa Nasceu com talento Claro que ela tem que estudar Precisa ensaiar Precisa treinar Pra pertençoar Pra lapidar esse talento Mas é um talento que nasceu Outra coisa que eu penso Que tem que ter alguém Pra dar o primeiro impulso Tem que ter alguém Porque se não tiver Ela mora bem no interior Querência do Norte Paraná Eles moram assim Bem no interiorzão No assentamento De terra E se não aparecer alguém Pra dar um impulso Falar Menino, vem cá Vamos lá Exatamente A minha preocupação foi essa Que bacana Um talento desse E passar por esquecido É por isso que eu procuro Sempre Dando uma força Pra muita gente Vocês sabem da minha história Sim O Beleza me conhece Há muitos anos E sabe como que eu Eu sempre fui assim A vida inteira Sim Se precisar de ajuda Você tá ali pra ajudar Pode contar Eu tô aqui pra ajudar mesmo Aí eu descobri ela E eu falei assim Poxa vida Conversei com o pai dela Com ela Falei ó Se vocês quiserem vir aqui Vou ajeitar Vou arrumar um patrocinador Vocês não vão vir de graça Graças a Deus Consegui Que legal Além de ser meu amigo Meu padrinho Meu padrinho Gil Tem um grande empresário Em Vila Velha Em Vitória E ele na mesma hora Se prontificou Não Vamos ajudar essa menina mesmo Que bacana Que legal Quero saber quanto que vai ser Não Eu pago Eu vou trazer Vamos trazer ela Trouxe E ela participou da sua live No último domingo Fizemos outra também Nós fizemos É impressionante Na terça-feira A gente tava de bobeira Na casa Falei Vamos fazer uma live agora De brincadeira Sem anunciar Sem nada Vamos entrar Vamos fazer Vamos entrar assim No Facebook Pra ver o que vai acontecer Pra que foi fazer isso aí Foi começar Daqui a pouco A gente tinha Quase 3 mil pessoas Foi virando uma loucura Que legal E nós fizemos Um hora e meia Assim rápido De live Foi uma coisa mais linda E o pessoal já participando Foi muito bacana Sem avisar Vai deixar o nome feito Aqui no Espírito Santo Sim Vai deixar Já tem gente Que vem o traseiro Pra fazer shows Ela é diferenciada Mas se eu pedir Pra tocar uma Dora de Paula Dá? Dá sim Acompanha a Dora de Paula Cantando aqui Dá pra ser? Dá Eu queria que ela Mostrasse pra você Uma música Do que eu te falei Do Alvino Manico Que eu te falei Que eu te falei Que é um dos maiores Caideiros Pode ser o Bambachudo Pra você ter nulo de mãe Dá pra tocar as duas Dá Dá Por favor Faz o Bambachudo Essa é uma das músicas Difícil de fazer É né Chama o Bambachudo Quer ver? É do que eu te falei Do Alvino Manico É Dora de Paula Dora de Paula É Dora de Paula Não pode ir Vai Dora de Paula Dora de Paula Dora de Paula Música 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 Ela brinca com a parte daqui e os baixos Porque geralmente é difícil Alguém que tem essa agilidade Na baixaria É difícil né É muito difícil E olha aí você vê Tá linda essa menina Então a gente tem que ajudar mesmo Tem que ter uma força pra ela Agora esse povo lá do sul Impressão que eu tenho Que eles aprendem a tocar gaita Antes de andar né É impressionante É impressionante né Eu comparo o pessoal do Rio Grande do Sul Eu comparo com a família do Juvecino Juvecino também A família também toda assim né Esses dias o Jefferson O Jefferson é irmão do Juvecino É filho do Juvecino O Juvecino trabalhou comigo muitos anos Acho que você sabe O Benítez deve saber Foi músico meu muitos anos E o Jefferson pequenininho Já foi aprendendo e crescendo E tocando E virou essa fera hoje É Já toca com as maiores bandas aí O filho do outro filho do Juvecino Toca uma guitarra Um violão Uma barbaridade Toca gaita também Mas ele já tocou Com o Bode do Forró Esse Camilo Soares O pessoal muito famoso pra fora aí também Eles são fera E aí esse dia o Jefferson Tocando a cor de outro Também num Um pouquinho desse tamanho De fraldinha Já assim na frente da gaita Ficando assim Rebolando Vai ser gaita Tá nascendo Vamos tocar mais uma Vamos tocar a sua agora Antes do intervalo comercial E vamos Vamos tocar mais uma então Eu queria que deixasse Para você tocar Depois do No final No final Porque nós temos O nosso tempo agora No intervalo é pequenininho É menos de dois minutos Mas vamos tocar um aí Para a gente fechar esse bloco Essa ternura demais Essa ternura demais É do Albino Marital Que música linda Ternura demais E aí Amém. 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 Lindo demais. Maíra. Maíra Gaideira. Lindo demais, gente. Breve intervalo e voltamos já. Vou seguir aqui com o programa. Aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil e Rede Brasil de Televisão. Vou ser ligado. Obrigado aí pela companhia do Oferecimento de Cofrio, o Sabor a Toda Prava, de Hospital Evangélico e do Criqueteiro trabalhando pela valorização da vida. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Hoje, o Daí de Paula, mudamos até a posição aqui. O Daí de Paula trouxe essa gaiteira lá do sul do país, da cidade de Querência do Norte, no Paraná. A Maíra está aqui. Eu quero ver você tocar uma música do Daí de Paula. Será? Porque nós aqui do Espírito Santo, pra passar no teste, tem que tocar a música do Daí de Paula. Será? Vamos ver. Vamos ver essa primeira aí. Caetano dos meus sonhos. Essa é a composição minha, né? É o César do Filho Espírito Santo. Capricha aí, tá? Capricha. Capricha a gaiteira aqui. Vamos lá. Abra. Vai. . Gaita velha dos meus sonhos Quero me desabafar Chegue junto ao meu peito Só tu sabe me escutar Seus acordes me consolam E me traz inspiração Pra cantar com a voz macia Esquecer a sonha Gaita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não há tristeza Nem saudade e solidão Gaita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não há tristeza Nem saudade e solidão E sem seu toque Gaita velha Minha vida não tem graça Se a saudade está por perto Você corre e me abraça Abre o meu peito cantando E a tristeza se emparaça E a tristeza se emparaça Vai saindo de fim E se perde na fumaça Gaita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não há tristeza Nem saudade e solidão Gaita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não há tristeza E em saudade e solidão Maíra, você é demais Como é que te encontra na rede social, Maíra? É só pesquisar no Facebook Eu tenho uma página É só pesquisar Maíra Gaiteira No Instagram também Maíra Gaiteira E no YouTube Maíra Gaiteira Maíra E você posta seus vídeos Você grava onde? Grava em casa? Grava no seu show? Grava em casa Em casa mesmo? Aham Lá no assentamento lá? É Que legal, que bacana Daí, a segurança dela É uma coisa incrível, né? É impressionante É impressionante É coisa de Deus mesmo, né? Eu tenho que tocar do seu lado aqui Com essa tranquilidade Todo pai dela Viu um violão Corre do violão Porque não quer tocar perto de você Eu que tô nervoso com ela E a segurança A segurança Porque ela toca É um negócio de louco É muito tranquila E outra Você não vê errar nada não Você não pede uma nota Ela tira com perfeição mesmo a música Você vê, né? Lindo demais E salada de fruto Ela canta também Canta também? É Então vamos lá Vamos ver Eu queria pedir para a Rara Aproveitar a sua audiência Pedir para as pessoas Se inscreverem no canal dela No YouTube Aham Ah, tá Então vamos repetir Maíra, Maíra, né? É, já tem 177 inscritos já Então, ela começou agora esse dia E ela não tinha canal Eu falei, Maíra Vamos fazer um canal Para você e tal Aí agora está começando Está com cento e pouco agora A gente queria ver Se já atingia logo mil Para que ela possa fazer As lives dela Ah, bacana E ganhar qualquer coisinha Legal Vai ajudar muito Bacana Escrevendo no canal dela Rapidinho Aí você vai Logo passa de mil Aí ela pode fazer As lives no canal dela E ganhar qualquer coisa Olha, está aparecendo aqui Para quem está vendo Na Rede Brasil Na televisão Está aparecendo aqui Também no nosso canal do YouTube Você que está vendo aí O endereço da Está escrito aqui Mas repete, Maíra, por favor Para se inscrever lá no canal do YouTube É Maíra Gaiteira Maíra Maíra Gaiteira Maíra Simples Vai lá É importante Y Y É chique Aqui Além do mais Você se inscreva E pede o pessoal da família Porque é importante isso para ela É importante ela Passar de mil inscritos Vamos falar de fruta então Vamos É capaz de esquecer a música De um cara bonitão Essa é É do cara mais bonito do que o Sam Menina linda de onde tu vens Estou passando por aqui ao léu Tua beleza me chamou atenção Me dá licença Vou tirar o chapéu Juro não me criatura mais linda Que vem jogar-me no papel de réu Deus descuidou Deus descuidou Deixou a porta aberta Caiu na terra Esse anjo do céu Deus descuidou Deixou a porta aberta Caiu na terra Esse anjo do céu Se me permite, criatura linda É que a beleza me chamou a atenção Em cada parte do teu corpo lindo Quero fazer uma comparação Começarei pelos seus olhos negros Que faz parar o meu coração Parece duas cerejas maduras Que dá nas batas lá do meu sertão Parece duas cerejas maduras Que dá nas batas lá do meu sertão As duas facetam o teu rosto lindo Que vai deixar a natureza louca Te amaria em toda a minha vida Mas esta vida é tão curta e pouca Só me fala no meu rosto bonito A minha flor está ficando ronca Você parece um melão maduri Que faz correr água na minha boca Você parece um melão maduri Que faz correr água na minha boca O seu corpinho é um cachorro e uma Dá vinho puro na melhor cantina O seu amor é um cachorro e uma linda Que tem o gosto da fruta machina Quero casar contigo morena Da lei dos homens e da lei divina Não olho mais pra outra mulher É uma salada de fruta menina Não olho mais pra outra mulher É uma salada de fruta menina Lindo demais, pena que o nosso tempo acabou aqui, tá? Nosso tempo no rádio, nosso tempo na televisão Que honra, que felicidade receber você aqui, Maíra Obrigado, tá? Muito sucesso na sua vida Tenho certeza que você vai explodir no Brasil Porque você é diferente Deus quiser, né? Amém Se Deus quiser Eu que agradeço a sua oportunidade E a oportunidade que o Adair me deu De estar aqui no Espírito Santo Ah, é um prazer pra gente Puxa vida, né? Daí, obrigado, tá, meu irmão? Eu te agradeço Obrigado, você é uma pessoa que é muito especial Tem que ser, né, mas a gente tem que ter sempre humildade E procurar ajudar o próximo É verdade Nossa vida é muito passageira Isso passa muito rápido É isso aí O que nós vamos deixar aqui O que interessa é isso Não é isso? Exatamente Você estender a mão pra essa menina aí É especial Só esse legado de saber que essa menina, né? Nessa idade, uma criança, né? Sim, sim Vai dar continuidade tocando um acordeão Isso aí já é gratificante demais É, é demais Só tem que agradecer Nós estamos na vida pra isso Isso mesmo Obrigado, meu irmão Obrigado, tá? Muito obrigado, tá? Parabéns pelo seu programa Cada dia é melhor Obrigado, amigo É sempre uma honra vir aqui participar com você, né? Uma honra, felicidade Maíra, obrigado Turma, nosso programa fica por aqui Se Deus quiser estaremos de volta amanhã Pra você um grande beijo Fico com Deus E até lá Tchau, gente Tchau, Brasil Tchau, Brasil Tchau, Brasil Tchau, Brasil